E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, vamos pegar a estrada aí, mano. Vamos dar uns aceleros com o Civicão. Vamos tirar esses caras da esquerda aqui. Hoje é dia de empurrar os carros por aí, mano. Vamos sair empurrando todo mundo. Até alguém empurrar nós, né? Aqui não dá, porque aqui é radar, mano. Aqui tem que ir de boa. Dar aqui de 60, ligar o farol, né? Após esquecer dos faróis. Nossa, meu celular tá ali, mano. Já que ele vai parar lá do outro lado. Esse aqui vai demorar pra sair. Kickers. Kicks, kicks. Kickers. Tô nem sabendo falar o nome do carro, mano. Kicks. Civic é firme nas curvas, hein, mano? Esse carro aqui é sensacional nas curvas, cara. Geralmente a galera fala que o Civic sai de traseira, mano. É esse meu que não sai de traseira. Quando ele vai sair, assim, que você tá fazendo a curva muito rápido. Você sente ele saindo de frente, né? Que é o normal de sair. Vamos dizer assim, que é o mais seguro, né? De sair, que é da dianteira, né? Quando o carro sai de traseira, aí é mais difícil você controlar o carro, né? Você tem que ter um pouco mais de experiência. Mas no caso aqui do Civic, ele tá saindo de dianteira. Porque quando sai de traseira, se você não saber dominar o carro, não adianta, mano. É perigoso mesmo. Tem que ter o toque, né? Vamos empurrar aquele Civicão ali. G10. Ó, só o Ninho querendo fazer cagada, ó. O Ninho entrando na frente do Civic. Errei. Fechou o Civicão aí. Achei que ele ia dar um acelero. Não vai nada. Tá só passeando. É, tem bastante trânsito aqui, hein? Tomar cuidado. Aqui já embargou a obra já, ó. Aqui já embargou a obra. Deixa eu ligar o piscalerto aqui. Porque senão os carros de trás não vê, né? Não dá tempo de ver. Ah, tem um caminhão apitando ali. Será que é isso aqui? Parece que tá dando ré. Tá pitando, né, ó. Será que é a seta? Ah, é a seta? A seta fica fazendo barulho. Vou tirar um rachinho com as motinhas aqui. Vamos ver quantos que os caras tá andando. Ah, eles vão parar já. Ó, eles tão andando, fi, ó. 130. Vai devagar, tio. Olha os caminhões aqui. Olha, os caras tão acelerando, ó. Os caras tão acelerando. Eu ia cumprimentar eles ali e eles não viram. Viram tão escuro, né? Olha isso, rapaziada. Nossa, que dano, mano. Tirar uma fotinha ali, hein, mano. Os carinha ali da moto só tirando rachinha de leve. Mano, eu vou ver se eu volto ali naquele lugar pra eu tirar umas fotos ali, mano. Com aquele... Como é que fala? Esqueci o nome daquele bicho lá. É do filme, né, galera? É aquele robôzão lá do filme. Esqueci o nome. Vou ver se eu volto lá. Tirar a foto. A pena que o Civic tá meio sujo, né, mano? Pra sair na foto, mas... Da hora. Vamos ver se eu acho um retorno ali na frente. A gente volta pra poder tirar a fotinha lá. Tem que ver se eu acho um retorno ali na frente agora. Não sei se tá muito longe o retorno. Vixe, pelo jeito o retorno tá longe. Medo que dá se esse caminhão entrar na frente, cara. Vamos fazer o rolêzão aí, né, galera? Pegando a estrada. Já vai se inscrever no canal aí, galera. Se inscreve no canal, deixa seu like aí, seu apoio. Dá aquele fortalecimento pra nós aí. Tô à procura de um retorno aqui agora. Pra eu poder tirar uma fotinha lá. Mano, tá ventando demais lá fora, velho. Vocês não tem noção. O vento tá absurdo. Ô, louco, ó o golzinho, velho. O golzinho tá doido, hein? Saiu costurando tudo. Ô, tio. Não dá pra entender o cara, velho. Ou fica na fase de cá, ou fica na fase do meio, ou fica na fase de lá. Aqui, ó. Retorno na chama. Retorno longe esse aqui, hein? Caramba. Vamos lá, galera. Vamos voltar lá. A gente tá só de bobeira hoje, velho. Opa, valeu aí, tio. Cuidado passagem. A gente tá só de bobeira hoje mesmo, né? Dando um rolezinho aí pela estrada. Eu tava querendo ir ali mesmo pra poder tirar as fotinhas naquele robôzão lá. Aí hoje é o dia perfeito, mano. Não tem nada pra fazer mesmo. Só não posso passar reto e perder, né? Se não, aí depois eu não volto mais de novo, não. Tem que ficar de zói. Tá a buraqueira que tá essa Fernandias aqui. Você tá doido? Tá a buraqueira que tá doido? aqui tá um tapete mano essa faixa aqui essa aqui tá boa essa faixa que tá um tapete vou ser aquele na frente já acho que é mais na frente ainda tá esperto senão eu passo reto mano acho que é lá na frente lá ó e olá galera e tirar as fotinha da hora lá com o Steve e deu ruim aqui em o que será que aconteceu ali acho que aqui já ó e você é louco mano olha que da hora velho e que da hora hein mano e olha isso galera você tá doido muito top lembrando ao tamanho do bagulho velho vou tirar a fotinha da hora aqui para a gente postar no Instagram será que posso chegar ali perto já que ele vai ser expulso daqui olha a altura desse negócio aqui galera tá pega velho e da hora hein olha isso que da hora mano vambora rapaziada missão concluída já tiramos a fotinha que nem queria da hora se pudesse colocar o carro aqui né mano ó aí sim sairia uma foto da hora se pudesse colocar o carro ali na grama aí sim seria da hora né galera mas é acho que nem não pode né mano tá louco tem como não mas muito louco vamos embora então galera missão concluída então é isso galera vou encerrar o vídeo por aqui mano rolezinho de hoje foi só rolezinho à toa mesmo só para descontrair mesmo mano e aproveitar e tirar aquela fotinha top lá mano muito louco tava querendo faz tempo lá tirar uma foto mano e hoje foi a oportunidade então se você gostou do vídeo deixa seu like aí valeu tamo junto e até o próximo vídeo galera fui